Eu não sei dizer se ainda te amo E com o encontro de nós dois Dizem que quem ama nunca esquece Mas eu juro que tentei te esquecer Porque já não suporto mais ficar Sozinho tanto tempo sem te ver Porque já não suporto mais ficar Sozinho tanto tempo sem te ver Se é que você me ama Volte aqui pra nossa cama Vem me dar o teu amor O meu corpo está em chama O meu coração retoma Vem correndo por favor O meu corpo está em chama O meu coração retoma Vem correndo por favor Eu não sei dizer se ainda te amo Porque faz tanto tempo que você se foi Não sei se este amor ainda existe Já sei que o encontro de nós dois Dizem que quem ama nunca esquece Mas eu juro que tentei te esquecer Porque já não suporto mais ficar Sozinho tanto tempo sem te ver Porque já não suporto mais ficar Porque já não suporto mais ficar Sozinho tanto tempo sem te ver Se é que você me ama Volte aqui pra nossa cama Vem me dar o teu amor Vem me dar o teu amor O meu corpo está em chama O meu coração retoma Vem correndo por favor O meu corpo está em chama O meu coração retoma Vem correndo por favor 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 Vem correndo por favor